Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma slime que estica. Ó, eu tenho quatro cores, mas eu já fiz a verde, meio clarinho, a azul. Eu já fiz a amarela, que tá bem aqui dentro. Ó aqui, a amarela. Eu coloquei a amarela, ela é toda amarela, mas é um dourado, porque eu coloquei uma cola. Essa daqui, é a daqui que eu coloquei. Diz que ficou dourado. Mas vamos parar de começar e vamos fazer a nossa slime. Eu já fiz tantas cores, já fiz todas essas cores, que eu vou fazer preto. Tá bom? Vamos começar com a base. Já tem um pouco de glitter aqui. Vocês viram que colocou? Não vai erro. Tem um pouco de glitter, deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Abrir Abrir E deixa o seu like aí nesse vídeo, tá bom? Bom, já coloquei o suficiente de cola Agora tá na hora do clio E tá na hora do preto, ó Já tô toda suja de preto Agora tá na hora de mexer Olha o do jeito que tá ficando calorias Aqui Que bonito esse efeito Parece um preto com coquinhos Sabe, gente? Aquele sistema solar Que tem, né? Deixa eu colocar mais um pouquinho Pronto Agora só a parte do sistema solar Olha o sistema solar aqui Mais um pouco Pronto Pronto Ficou tudo preto Tá vendo? Todo preto mesmo Eu já fiz várias cores E eu queria esse Deixa eu ver o que eu quero fazer agora O que eu tenho que fazer agora? Botar ativador E eu tô com o cabelo amarrado Vai que grudando o meu cabelo Tá bom, gente? Tem que amarrar o cabelo Antes Antes de Mas se a gente tiver o cabelo junto Precisa Porque ele não empurra Pronto Já tá bom de ativador E a... E a água boricada E essa água boricada aqui Gente Não precisa botar muito Senão fica Fica muito dura Não dá nem pra esticar Vai ir até aqui Só dá pra esticar Mas 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 Só dá pra brincar de mocinha É Ó Tem que treinar muito Pra fazer slime Senão fica duro demais Se não é um vídeo que eu assisti Que o menino Ele 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 achou que Fazer slime era fácil Mas Acabou ficando muito dura Ficou assim E até escapou da slime Ó Quantas gotinhas que é? Ó Só dez gotinhas Tá bom? Ó Dez Só dez Tá bom? Uma Duas Três Já foram quatro Eu contei três Porque Porque eu Não vi a outra gotinha Direito Quatro Cinco Já tá bom Cinco Porque eu já coloquei ativador O suficiente Tá bom Gente Vamos acertar o ativador Tô amacetando Tô amacetando Gente Olha que Olha que Olha que esse efeito Tá vendo? Gente Já tá no ponto Ó Aqui Já tá no ponto Já tá no ponto Certo Esticando Ó Será que eu boto um pouco Mestre Não tá aparecendo Direito Pronto Eu gosto A slime Assim Tá bom Gente Gente Já estamos Chegando No final Do vídeo Se você gostou Deixa seu like Tá bom? Agora Tá no momento De pegar Na mão Tá no momento De pegar Na mão Eu tô nervosa Mas eu gosto Assim Grudando Tá bom? Tá bom Gente Mas vai Mas vai Demorar um pouco Pra Pra desgrudar Por isso Que eu vou só Vou usar Só uma mão Tá bom? E vocês também Têm que usar Só uma mão Porque a outra Vai ser Vai ser útil Tá bom? Pronto Aiê Não Solta Agora Agora Vai Vou colocar um pouco Mais aqui Ó Que gente Eu vou Eu vou Mexer Eu gosto A slime Assim Grudando E ó Vai fazer Até o clique Tá vendo? Gente Chegando No final No final Do vídeo Se você gostou Deixe seu like Aí Tá bom? Porque Esse vídeo Merece Um milhão De likes Tá bom? Tá bom Gente? E eu Eu gosto A slime Assim Grudando Tá bom? Mas Mas Na sua casa Tem que Amarrar O cabelo E também E também Pedir A ajuda Dos seus pais E tem que Ir Num lugar Onde você Possa Sujar Porque Eu fiz Uma Baita Bagusa Tá bom? Tchau Gente Tchau Tchau